Eita Aleluia Aleluia Vocês conseguem sentar? Ei Eu não sei porque as pessoas Gastam tanto dinheiro com cachaça Para se embriagar Tão fácil Beber do espiritar Tudo bem queridos Sejam bem-vindos nessa noite Algo tão glorioso que Deus tem para fazer Nas nossas vidas Eu quero dizer uma coisa para vocês Todos os nossos dias São dias de bênção e de vitória Mas sabe de uma coisa O diabo ele vai sempre lançar pensamento Na nossa mente, na nossa alma Ele vai querer sempre nos atacar Irmãos Mas sabe de uma coisa Maior é o que está em você Maior é aquele que opera através de você Maior é o poder que está em você Maior do que qualquer coisa que venha sobre a tua vida Até a morte Pode vir sobre a tua vida Maior que está em você Oh, aleluia Aleluia Ei Ei Vou começar Ah Esses dias, irmãos Eu estava Orando e falando com o Pai Temos dias que veio uma pressão tão grande na minha alma No meu espírito Como se eu fosse desfalecer Mas sabe querido Quanto mais pressão vem sobre a tua mente Sobre a tua alma Você decide ficar onde ela quer ir Ou você decide Colocar ela no lugar que ela tem que estar Porque a alma É o centro das nossas vontades Desejos Emoções E sabe irmãos Que Deus não age nas emoções Deus age no teu espírito Através do teu espírito Você domina os desejos Você domina as vontades Você domina a tua alma E você vai para o lugar que Deus quer que você esteja Você sabe vai chegar um momento Que o diabo vai ficar tão decepcionado com você Que ele vai falar assim Rapaz Eu não consigo mais com aquele cabra não Toda vez que eu vou lá É como se eu batesse numa parede e voltasse Aleluia Porque nós vamos estar tão estruturados Tão firmados na palavra Ainda que seja como um terremoto Na nossa vida Apenas nos abalar Para um lado e para o outro Mas nós vamos permanecer de pé Glorificando Exaltando Exaltando Louvando ao Deus Que tudo pode Nas nossas vidas Irmão Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque o amor de Deus nos alcançou Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque Deus é bom Você está aqui hoje Não é porque você gosta de estar aqui É porque o Espírito Santo Te convenceu a estar aqui Você acha que chegar do trabalho Seis horas da tarde E vir para a igreja E sair daqui dez horas da noite É bom? Ou você gostaria de ficar em casa Deitado, descansando A alma fala assim Olha, fica dormindo aí Você merece Você trabalhou o dia inteiro Deixa para vir no culto domingo É isso aí Desse jeito Sabe irmãos Muitas pessoas estão vivendo assim Chega em casa Vai no culto hoje não? Estou tão cansado Eu vou dormir Dominado pela alma Dominado pelos pensamentos Dominado as suas vontades Dominada pelo desejo Pelo cansaço Sabemos que isso não agrada a Deus Deus não levantou um lugar Como esse tão maravilhoso Deus não levantou um casal Como o pastor Francisco Tereza Para ter um lugar tão abençoado Para você congregar Para nos dias de culto Você estar na sua casa dormindo Cada culto Deus tem uma palavra Para você Sabe irmãos Durante 50 minutos Administração Deus pode dizer uma palavra Que pode mudar a tua vida A tua história A tua casa A tua família Aleluia Através de uma palavra Irmãos Irmãos Você pode ser promovido Na tua empresa Aí você não vem Naquele culto Perdeu Porque era para aquele dia Sabe por que vocês estão aqui hoje? Porque vocês são inteligentes Quem é inteligente Está no lugar certo Na hora certa No dia certo E o povo de Deus É um povo inteligente Deus deu sabedoria Irmãos E a Bíblia diz Quem tem falta de sabedoria Peça a Deus que lhe dá Gratuitamente E não lance em rosto E eu sei Irmãos Porque eu sei Que cultuar É algo glorioso E que pode salvar Nossas vidas Todos os dias Amém? Glória a Deus Vamos começar Abra por favor A sua Bíblia Em 1ª Tessalonicense Capítulo 5 Versículo 23 Domingo o pastor Francisco Ministrou uma palavra Que eu saí daqui Meditando sobre ela Irmãos Quantas coisas Que Deus falou conosco Domingo Irmãos Tem hora que você Dava glória a Deus Tem hora que você Queria Ficar quieto Mas a palavra Foi penetrando Irmãos Eu fiquei meditando Numa palavra Que ele disse Tratar a palavra De Deus como lixo Meu irmão Aquilo foi Forte demais Irmãos Valorizar a palavra Valorizar o Deus Da palavra Nunca vamos Negligenciar a palavra Irmãos Em momento algum Da nossa vida Irmãos Porque isso é Negligenciar o Deus Da palavra E quando você Negligencia O Deus Da palavra Irmão Você só tem a perder Só tem a perder Porque é o Deus Da palavra Que dá tudo Que você precisa É o Deus Da palavra Irmãos Que supri você Em todas as suas necessidades É o Deus Da palavra Irmãos Que abre porta Onde não tem porta É o Deus Da palavra Irmãos Que te deu saúde É o Deus Da palavra Irmão Que te transformou É o Deus Da palavra Irmãos Que te colocou Na posição Que você está hoje Aleluia E o tema Dessa mensagem De hoje É Não negligencie O que Deus Fez na sua vida Sabe irmãos Que Deus tem feito Tantas coisas Nas nossas vidas Todos os dias Deus faz coisas Na nossa vida Mas sabe Parece que a gente Vai vivendo Dia após dia Como se Deus Não tivesse feito Nada Só em você Estar respirando Querido Já é motivo De você Agradar a Deus Todo o tempo Esse ar Que você respira Querido Não é um motorzinho Que está dentro de você Foi o ar Que Deus respirou Na tua vida O fôlego de vida Que Deus te deu E Deus quer Que nós façamos Algo com isso Que Ele nos deu E uma coisa é Ser gratos a Ele Reconhecer Que Ele fez Que Ele está fazendo E que Ele continuará Fazendo Amém Primeira atenção Na licença Capítulo 5 Versículo 23 Diz o seguinte O meu Deus O mesmo Deus De paz Vos santifique Em tudo Diga em tudo E o vosso espírito Alma e corpo Sejam conservados Íntegros E irrepreensíveis Na vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Corpo Alma E espírito Eu quero tocar hoje Sobre a alma Porque A alma Foi Deus Que nos deu Amém Irmãos O que seria De nós Se não fosse A alma Seríamos robôs Não teríamos raciocínio Não teríamos entendimento Inteligência Mas A alma Ela é algo Perigoso Se você não estiver Alinhado com ela Na palavra Porque a alma Irmãos É o centro Das nossas Vontades E desejos E quando ela É o centro Das nossas Vontades E desejos Nós temos Que procurar Alinhar A palavra Para que As nossas Vontades E desejos Estejam em linha Com a palavra De Deus Que agrada a Deus Que louve a Deus E exalte a Deus Amém Aleluia Então Quando se refere Irmãos Ao nosso espírito Se refere A nossa natureza Espiritual Ou seja Disposição Interna De adorar A Deus Amém Quando se trata Da alma Se trata Do centro Das nossas Vontades E desejos Nosso intelecto Tudo que você é Está na alma E o corpo É o corpo físico Mas a alma Irmãos Ela tem um poder Que você nem imagina Eu estava estudando Sobre isso hoje Eu percebi Que a alma É como uma bomba atômica Ela tem um poder De reação Tão grande Se nós não soubermos Dominá-la Nós podemos fazer Coisa que desagrada a Deus Mas repita comigo Eu Domino A minha alma Pela palavra De Deus Amém Aleluia O que é alma? A palavra alma A palavra alma Na bíblia É uma tradução Da palavra hebraica Nefesh Significa Criatura que respira Ou da palavra grega Pesique Que significa Ser vivente Assim irmão Assim a alma É a criatura inteira Do ser humano Ela não é só uma parte Do corpo A alma é uma parte inteira Nossa Sem a alma Você não se movimenta Para lugar nenhum A alma dá o comando Ao cérebro Para você andar Para você mexer Para você pegar Para você acalpar Tudo que você faz Vê um comando Do cérebro Da alma Para que você possa fazer Amém? Então vamos caminhar Oh, aleluia Então irmãos Parte de você Não parte de você A alma A sua vida A alma É parte de você E não a sua vida Ou seja A alma É a sua vida Não parte de você Ela não é só parte de você Mas ela representa A minha vida E a sua vida Amém? Aleluia A alma Como eu já disse É o centro das nossas vontades Mas tem uma coisa Que Ezequiel diz Que a alma Que pecar Essa alma morrerá Ou seja A alma Ela não Ela não está em você E ela vai ter vida Para sempre Se você não tomar Cuidados Porque diz Que alma que pecar Esta morrerá Então temos que cuidar Da nossa alma Dos nossos pensamentos Dos nossos desejos Daquilo que vem Sobre a nossa cabeça Daquilo que vem Sobre os nossos pensamentos Porque nós podemos Pecar Essa não é A vontade de Deus Para a minha vida E para a sua vida Que nós venhamos a morrer Amém? Agora Depende de nós Deus já Jesus já veio Para nos dar vida E vida em abundância Somente o Davi diz Na sua palavra Não morrereis Antes vivereis E contarei Todos os feitos Do Senhor Então o que Deus quer Que nós vivamos Vivenciamos Todas as maravilhas De Deus Aqui na terra E contemos Todos os seus feitos Nas nossas vidas Amém? Essa é a vontade De Deus Para nós Então o que acontece Irmãos Tudo que nós somos Tudo que nós Irmãos Fazemos É resultado Daquilo que A nossa alma Ela determina Agora O que nós fazemos Que agrada a Deus É o que a palavra Nos inspira Quando a palavra Nos inspira Nós agradamos Nós louvamos Nós exaltamos Ao Senhor Aquele que nos deu Essa alma Amém? Glória a Deus Abra por favor Romanos capítulo 12 Versículo 2 Aleluia Para quem fez O reino Sabe que nós somos Espírito Temos o nome E habitamos Nesse corpo Amém? Glória a Deus Romanos capítulo 2 Versículo 2 Todos acharam? Amém? Aleluia Amém? Podemos ler irmão Diz assim Não vos conformeis Com este século Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente O alma Para que experimenteis Qual seja a boa Agradável E perfeita Vontade de Deus Irmãos Irmãos eu fui ver no Strong Sobre a palavra mente Olha o que está dizendo aqui Fala sobre as faculdades mentais Entendimento Razão No sentido mais Estreito Como A capacidade Para a verdade Espiritual Os poderes Os poderes Superiores Da alma Olha que coisa Os poderes Superiores Da alma Diga A alma tem poderes Superiores Não com Deus Mas sobre a sua vida Ela pode nos dominar Mas sabe Quando Deus está envolvido Na sua vida Nossa alma Ela não nos domina Ou pelo contrário Nós dominamos ela Amém? A faculdade De perceber As coisas divinas De reconhecer a bondade E odiar O mal Tudo isso é a capacidade Da nossa alma Da nossa mente O poder De ponderar E julgar Sobriamente Calmamente E imparcialmente Um modo Particular De pensar Um modo Particular De pensar Ou seja Cada um Vai ter Os seus pensamentos Agora cada um Vai conduzir Os seus pensamentos Naquilo que a palavra Nos ensina Aleluia Pensamentos Sentimentos Propósitos E desejos Nós temos que Administrar Pensamentos Sentimentos Propósitos E desejos Da nossa alma Administrar Cada um Individualmente Quem sabe Que a salvação É individual Quem sabe Ninguém vai Para o céu De carona A gente pode Até levar Um irmão Em carro Depois do culto Levar Uma família Mas para o céu Irmão Me desculpa Não tem vaga No carro Não Não vai ter Vaga Não Amém? Cada um Faça a sua Parte Amém? Aleluia Jesus deixou Um dos maiores Mandamentos Falando com os Fariseus Mateus 12 e 30 Ele diz assim Amarás Pois o Senhor Teu Deus De todo Teu coração E de toda Tua alma E de todo Teu entendimento E de toda Tua força Temos que botar Força Irmãos Contra as Vontades Que não Vêm De Deus Contra as Vontades Que não Vêm Conforme A palavra Temos Irmãos Que botar Força Nos pensamentos Nos desejos Nas atitudes Porque nós somos Servos Filhos De Deus A quem Deus Nos confiou Uma palavra A quem Deus Nos confiou Irmãos Algo para fazer Aqui na terra Nós temos Grandes responsabilidades Naquilo que Deus Nos confiou Aqui na terra Irmãos E temos que Responder Para ele Ah O pastor E o pastor Também O pastor Pedir alguma coisa É melhor você fazer Porque quando você faz Está sendo obediente E na obediência Irmãos A bênção é certa Na sua vida A bênção é certa Na sua vida Amém Aleluia O salmista Davi Irmãos Ele era Uma pessoa Especialista Na questão De alma Eu dizia Aqueta Teu minha alma Irmãos Quantas coisas Você tem passado Durante dias Na sua vida Concernente aos pensamentos Da sua alma Aos desejos Da sua alma Coisas que tem Nascido na sua alma No seu coração Irmãos Isso é uma palavra Irmãos Que veio nessa noite Essa palavra Faz dias Que veio ao meu coração Quando eu estava Irmãos Com essa A minha alma Querendo me prender Saltou na hora Essa palavra E eu creio que Deus Nessa noite Está falando com alguém Aqui nessa noite Deus não quer que ninguém Fique preso A sua alma A sua alma Não é uma prisão Para você A sua alma É expressão de vida A sua alma É expressão Do que Deus Tem em você A sua alma Irmãos É algo que Deus Aprecia Porque a tua alma Faz com que você Possa falar Da palavra Aquele que precisa Aleluia Aleluia No salmo 42 11 diz Por que está abatido A minha alma O salmista Dizendo para ele Irmãos Quer dizer Que qualquer Nós podemos Estar qualquer dia Com a alma abatida Mas sabe irmãos Tem que fazer Com que a tua alma Ela saia No lugar do abatimento E vá no lugar De adoração a Deus Amém Aleluia Por que Estás abatido A minha alma Por que Te perturbas Dentro de mim Aleluia Espere em Deus Irmãos Quando a sua alma Quando tiver uma tristeza Dentro de você Irmãos Foi a tua alma Para esperar em Deus Diga Minha alma Espere em Deus Porque Dele vem O meu socorro Aleluia Glória a Deus E ele termina No versículo 11 do salmo 42 Pois ainda o louvarei Ele é meu auxílio E Deus meu Eu digo pra você Nessa noite Qualquer circunstância Que vier Nos teus pensamentos Na tua alma Deus é o teu auxílio Ele é o teu Deus Ele é o teu refúgio Ele é a tua fortaleza Ele é o teu socorro Ele é aquele que diz Filho meu Eu te amo Se você passar pelas águas Se você passar pelo fogo Ele não vai te queimar Fique tranquilo Porque se você passar pelo fogo Eu serei o ar-condicionado Aleluia Oh Aleluia Oh glória a Deus Irmãos Nada pode te atingir Irmão Nada pode nos atingir Irmãos Nada pode nos destruir Irmãos Nada pode destruir você O diabo diz que você não pode O diabo diz que você não é nada O diabo diz que você vai ser destruído O diabo diz que você vai morrer Mas Deus diz Ei Você não morrerá Antes viverá Enquanto era todos os feitos do Senhor Se o diabo diz pra alguém aqui Que você vai morrer Eu digo pra você Grande mentira Ele falou pra você Ha ha Porque entre o que o diabo diz E o que Deus diz Ha O diabo não vale nada As palavras dele é nada As palavras dele sim é lixo Aleluia Mas as palavras de Deus São mais doces do que o mel Oh irmão Quando a palavra de Deus chega no nosso coração Ele pode estar do jeito que tiver Começa a vir o refrigério Começa a vir a alegria Começa a vir aquela vontade de você pular e correr Sabe por que irmãos? Porque a palavra nos motiva A palavra nos põe de pé E a palavra nos faz andar em segurança Em segurança Em segurança Em segurança irmãos Aleluia Glória a Deus Abra sua Bíblia Salmos Capítulo 63 Versículo 1 Oh Aleluia Ah Como está sua alma Concernente a Deus Nessa noite Salmos Capítulo 63 Versículo 1 Diz Podemos ler irmãos? Ó Deus Tu és O meu Deus forte Diga Deus é Um Deus forte Eu te busco Ansiosamente A minha alma Tem sede De ti Repita comigo A minha alma Tem sede De ti E essa sede Que eu sinto Por Deus Ela é Insaciável Quanto mais nós temos Mais nós queremos Porque no dia que essa sede Ela for saciada Você vai começar a se distanciar De Deus Porque a sede Por Deus É o querer De Deus Que te mantém cada vez Caminhando pra Deus Se achegando mais a Deus Se apegando mais a Deus Buscando mais a Deus Recebendo mais de Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Olha o que diz aqui O meu corpo Te almeja Alma e corpo O meu corpo Te almeja Porque o corpo Almeja a Deus Porque a alma Está submetida A palavra de Deus E quando você Começa a colocar A alma no lugar dela Todo o seu ser Ele se restringe As coisas de Deus Porque o comando Está na alma Quando a tua alma Está renovada Pela palavra Com as coisas de Deus Todo o seu corpo Se submete Todo o seu corpo Se submete Amém Amém Aleluia Glória a Deus Agora abre aí Salmo 103 Versículo 1 Oh Aleluia O mesmo Davi que diz Porque te abate A minha alma Porque te perturba No salmo 103 Versículo 1 Ele diz Bendiz a minha alma Ao Senhor E tudo o que é em mim Bendiga o seu santo nome Eu comecei a meditar Sobre esse versículo Irmãos E quando eles Terminam o versículo Dizendo o seguinte Tudo o que é em mim Bendiga o seu santo nome Eu fiz uma viagem Tudo o que é em mim Tudo o que é em você Tem que bendizer o nome do Senhor Tem que louvar o nome do Senhor Tem que exaltar o nome do Senhor Agora A nossa alma É lugar que armazena Tristeza Angústia Raiva Falta de perdão Irmãos Se nós queremos Bendizer o Senhor Com tudo o que nós somos Temos que liberar Tudo aquilo que estiver Prendendo Preso dentro da nossa alma Amargura Tristeza Sofrimentos Irmãos Queixa contra alguém Irmãos Isso não é de Deus O que é de Deus É a paz que excede Todo entendimento O que é de Deus Irmãos É o amor que nos envolve O que é de Deus Irmãos É aquilo que nos faz Cada dia estar mais perto O que é de Deus Irmãos É aquilo que nos atrai Sabe o que nos atrai Este lugar Sabe o que nos atrai Aqui nessa igreja Aqui irmãos É o amor de Deus E a unção Que está sobre os nossos líderes Porque a unção Ela vai nos atraindo É como imã Não sei se já perceberam Todos os cultos Nós temos visita aqui Pessoas estão sendo atraídas Irmãos Pela unção Pelo amor Aleluia Porque aqui irmão Tem sido lugar de glória Tem sido lugar irmão De um amor manifesto De uma forma sobrenatural Eu já passei Em muitas igrejas Irmãos Mas a única que eu consegui Ficar foi aqui Achei um pastor Macho Vem aqui Antônio Eu te amo Eu falei Eu também Mas glória a Deus Pela vida desse homem Pastor Francisco Tereza São meus pais Literalmente Irmãos Se não fosse Esse casal E Quase que eu saio Quase que eu saio Minha esposa Falei Vamos orar No dia eu estava na igreja Aleluia Sabe o que é isso? A alma A alma quer te tirar do propósito A alma quer te tirar Quer tirar você Do crescimento Mas sabe o que Deus quer? Que você fique no lugar da bênção Sabe irmão Isso aqui é o lugar da bênção Para a tua vida Irmãos Valoriza esse lugar Valoriza essa unção Valoriza os ministros Que ministram nessa casa Que cada um tem uma unção Cada um trabalha na unção E na palavra Irmãos E nós Eu tenho sido abençoado Ricamente nesse lugar Com cada palavra Que eu tenho ouvido Amém? E tudo que é em mim Bendiga o seu santo nome Em outras versões diz Louve a minha alma Ao Senhor Irmãos Nos momentos da tristeza Põe a tua alma Para exaltar o nome do Senhor No momento que o inimigo Quiser prender a tua alma Põe ela para louvar a Deus Diga amor você vai louvar a Deus agora E começa Bota ela para louvar mesmo Põe força Que ela vai Irmão É como você rir Você quer rir no momento De circunstância Você não quer rir Aí quando sai irmão A unção pega junto Mesmo assim A alma Ela não quer louvar a Deus Mas você tem o domínio Sobre a tua alma sim Aleluia Oh Aleluia Versículo 2 Aqui é maravilhoso Bendiga a minha alma Ao Senhor E não te esqueças De nenhum dos seus benefícios Irmãos Eu vou dizer uma coisa para você Todos os dias da minha vida Eu agradeço ao Senhor Porque eu sei o que Ele tem feito Na minha vida E você sabe o que Ele tem feito Na sua também Agora uma coisa irmãos Que nós não podemos negligenciar É o que Deus já fez Na nossa vida Você está aqui Porque Ele fez algo Na sua vida E o que Ele fez Na sua vida Foi algo maravilhoso Ele te resgatou Do império das trevas Te transformou Para o reino Do filho do seu amor Aleluia Nós éramos prisioneiros Nós éramos Capacho Do diabo Mas hoje nós Reinamos em vida Hoje você reina em vida Sabe por quê? Porque Deus decidiu Tirar você Daquele lugar E trazer você Para um lugar desse De alegria De graça De crescimento De avanço Um lugar irmão Que você pode olhar Para todos os lados E você vê a glória de Deus Operando nas nossas vidas Aqui você não vai ver Ninguém de bicudo com ninguém Porque aqui nós temos O amor de Deus Fluindo no nosso coração Aqui você não vai ver Ninguém com raiva De ninguém Porque a alma Está dominada Pelo amor de Deus Que foi derramada Em teu coração Aqui você não vai ver Ninguém Passando pelo outro Sem querer falar Porque não quer falar Com ele Aqui nós Fazemos questão De abraçar Mesmo os irmãos Aleluia Porque o amor de Deus Foi derramado No nosso coração Não foi aquele Conta gotas Vou dar cinco gotas Para o pastor Marcos Três gotas Para o pastor Braz Duas gotas Para os amigos Eu estava conversando Com o irmão Eu falei Quando o Espírito Santo Vem derramado O amor de Deus No meu coração Acho que ele trouxe Um mar Oi irmão Tem hora que eu abraço Tantos irmãos Que eu fico assim Senhor Acho que eu exagerei Mas não é irmão Não é minha vontade É o que está dentro Que me impulsiona isso Vou abraçar as irmãs Aquele cuidado Não é irmãos Rapaz irmão Tudo bem Mas irmão Eu arrocho o nó mesmo Porque ninguém vai falar Eu abraçar o irmão Com vontade Não é isso Irmãos Nós temos que vigiar Deus nos chamou Para amar Deus nos chamou Para ser diferente Deus nos chamou Irmãos Para exaltar O nome dele Aqui na terra Irmãos Deus nos chamou Irmãos Para você olhar Um para o outro E ver Jesus Na vida do outro Deus não nos chamou Para ficar medindo Um ao outro Deus nos chamou Para ajudarmos Um ao outro Aleluia Glória a Deus Aqui ninguém fica olhando Medindo o outro Do pé a cabeça Tem lugar irmão Que você entra na igreja A pessoa fica assim O irmão fica Sem graça Aqui é um lugar De Alegria O lugar de liberdade Liberdade Com consciência Liberdade irmãos Com decência Não uma libertinagem Amém Aqui é um lugar Onde Deus está Você vai no fora Aí perante o juiz Você não vai de qualquer jeito Vai O juiz é maior Do que Deus Então pronto Então já ficou a deixa Aleluia Versículo 3 Diz o seguinte Por que nós temos Que louvar e bem dizer Ao Senhor Porque é ele Quem perdoa Todas as nossas Iniquidades É ele Quem sara Todas as Tuas Enfermidades Quem sarou Todas as nossas Enfermidades Irmãos Quem está Enfermo aqui É o resultado Da palavra Ele já curou Todas as suas Enfermidades Irmão Vale a pena Lembrar desses Feitos Ou não Aleluia Eu tinha uma coluna Que parecia mais Uma porta velha Sem graxa E o diabo sabe Onde ele age Se você não tomar cuidado Outro dia era um culto De terça-feira Eu cheguei em casa Fui tomar banho Irmão E a coluna travou Fui assim Eu caí Não consegui Não mexer Pastor Pastor Ligou Pastor Calma Não Pastor Já está aqui Tudo bem Tudo Orou comigo Eu nunca demorei tanto Para chegar na minha cama Irmão Cada movimento Era uma estrela Que eu via Eu ouvi literalmente No meu ouvido Assim Você não vai para a igreja Hoje Eu O que? Quem manda na minha vida Não é você não Quem manda na minha vida É o Deus que me curou É o Deus que me sarou É o Deus que me cura É o Deus que Tudo que eu preciso Ele me dá Irmão Eu me arrumei E fui para a igreja Na hora do louvor Irmão Eu tenho uma carreira tão grande Qual que você merece É isso Irmãos Não deixe que o diabo Domine Os teus pensamentos Não deixe que o diabo Irmãos Coloque e persigue Na tua vida Para você não vir a igreja Em nome de Jesus Esteja aqui Irmão Que chova Que faça só Porque Deus tem uma palavra Para você Aleluia Aleluia Versículo 4 Diz Foi ele Quem da cova Nos redimiu Nos resgatou Nos libertou E a tua vida A tua vida E te coroa De graça E misericórdia Ele nos redimiu Irmãos Da morte E nos coroou Irmãos Nos deu a coroa Da vida Irmãos Que Deus maravilhoso Irmãos Esse salmo Eu chorei tanto Em casa hoje Que eu não estava Deu chutar cadeira Chutar tudo Eu estava gritando Estava vendo a hora Dos vizinhos batendo na porta O que está acontecendo aí Tem briga aí Não Aqui é o poder de Deus Entra para cá Aleluia Versículo 5 Do salmo 103 Versículo 5 Diz É ele Quem farta De bens A tua velhice Quem diz Que nós vamos Ficar velhos Irmãos O velho É o diabo Você pode Passar os anos Mas quantos anos Vai passando Deus vai te Renovando Amados Pessoas aqui Tem aqui pessoas Com 20 Com 30 Com 35 Eu estou Com 57 Mas estou aí Irmãos Eu jogo uma bolinha ainda Viu Por quê? Porque a minha saúde O meu corpo Ele é dominado Não pela minha mente O meu corpo É conduzido Pela palavra Pela unção Por aquilo que habita Dentro de mim Irmãos Irmãos O que me domina Irmãos É o Espírito Santo É a palavra É aquilo que eu acredito Aleluia De sorte Que a tua mocidade Se renova Como a da águia Se você Está aqui Achava que você É velho É mentira Do diabo Você só Tem experiência Chega Uma certa Idade Mas a palavra Está dizendo Que ele te renova Como a águia Sai daqui Renovado Nessa noite Irmão Aleluia Ele manifestou Os seus caminhos A Moisés E os seus feitos Aos filhos de Israel Quem é filho aqui? Oh Ele não deixou nada Em oculto Querido Você é resultado Dessa palavra Você é resultado Dos feitos do Senhor Aleluia Oh Aleluia Versículo 8 O Senhor É misericordioso Incompassivo Longânimo E assás Benigno Versículo 9 Não repreende Perpetuamente Nem conserva Para sempre A sua ira Diga A ira do Senhor Pode durar Por um tempo Mas de repente O refrigério Chega Porque eu me arrependi De algo que eu fiz Ele não vai ficar Irado com você Porque você está Fazendo a obra Quando Deus ficar Bravo com você É porque você está Fazendo coisa errada Quem é pai aqui Quando seus filhos Desobedecem você Você fica contente Porque ele fala Meu filho é uma benção Fica não Fica Quando seus filhos Desobedecem Você fica feliz Da vida ou não Então assim Por que que Deus Tem que ser diferente Por que que Deus Tem que agir diferente Ah não Mas ele é Deus Pois é Ele é justiça Ele é justiça Então se ele é justiça Que é a coisa certa Para os filhos Aleluia Olha o versículo 10 Não nos trate irmãos Segundo nossos pecados Diga glória a Deus Porque eu era pecador Mas hoje eu sou Livre do pecado Da condenação Aleluia Ô irmãos Que vida boa é essa Que vida gloriosa é essa Deus não olha você mais Como aquele pecador Que ele conheceu lá atrás não Ele olha pra você hoje Como filho dele Herdeiro dele Propriedade exclusiva dele Sacerdócio real Aleluia Ô Não importa o que você fez Não importa o que eu fiz Porque eu fiz Mas sabe Ele olhou pra mim Um dia irmão E eu digo pra você A oração É coisa de Deus Porque a oração É o resultado De eu estar aqui hoje Minha mãezinha Que já está com ele Ela orava por mim Todo dia E eu estava em cima Do palco lá Com o baixão todo Meu irmão lá Do outro lado Na bateria Daqui a pouco Eu nunca tinha sentido Na minha vida O que eu estou fazendo aqui Estava doido O apóstolo O apóstolo Para muito é loucura Mas para nós É o poder de Deus Irmão Naquela noite Quando eu abri meus olhos Eu perguntei O que eu estou fazendo aqui Naquela hora Meus olhos espirituais Se abriram Irmãos Deus me buscou Dentro de um salão De baia Irmão Não estava um monte de gente Que não presta lá dentro Sabe o que? Isso é o amor de Deus Irmãos E aquela noite Eu chorei a noite inteira Irmãos Eu não apanhei não Mas foi o remorso A questão do arrependimento Irmão Eu chorei a noite toda Porque quando Deus Irmãos Ele te abraça Irmãos Receba um abraço de Deus Essa noite Quando Deus te abraça Irmão Você não se sente mais Ninguém Você só quer Ele Quando você percebe Enxergando A minha alma Dizia que lá Estava bom Porque a minha alma Estava conduzida Pelo engano Do diabo Porque a minha alma Estava conduzida Irmãos Pelo aquilo que Nos leva Irmãos A morrer A ser destruído Mas quando Deus Chega Tudo muda Quando Deus Chegou na sua vida Tudo mudou Tudo mudou Quando o amor De Deus Te abraçou Amado O diabo O diabo Diz Perdi Eu perdi Porque quando o amor De Deus Nos abraça Irmão É algo tão glorioso Irmãos Supera um abraço De um pai Supera um abraço De uma mãe Supera um abraço De quem quer que seja Da esposa Do esposo É um abraço Com o refrigério Tão grande Com a paz Tão grande Irmãos É como se você Irmãos Fosse arrebatado É como se você Irmãos Saísse do seu corpo Porque é o que Te envolve De uma forma Irmão Que eu não sei explicar Eu só senti Naquele dia E eu não tenho Esquecido disso Irmão Não tenho esquecido Daquele dia Porque eu sei Que Deus é tão bom E tão maravilhoso Irmãos Que Ele me amou Me amou Me amou Me amou E me amou E eu digo Para você Nessa noite Deus te ama 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 Ele não merece Ingratidão Meus amados Não seja ingrato Para com Ele Porque Ele só tem amor Para te dar Aleluia Ainda que você Se ache Que você não é ninguém Diz nessa noite Eu estou aqui Para te abraçar Ainda que a sua mente Diga que você Não vai conseguir Ele diz Vem cá Que eu vou te abraçar E você vai conseguir sim Ainda que a tua alma Esteja a mil por hora Ele diz Aqueta-te a tua alma Porque eu vou Pegar junto com você Aleluia 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 Ele não nos trata Segundo quem nós éramos A Bíblia diz que Dos nossos pecados Ele não se lembra mais Ele diz que Ele nos perdoa E lançou no mar do esquecimento Ou seja Ele não se lembra mais Ele olha Ele olha para nós Hoje Como filhos originais Como se nunca tivesse pecado A condição Que Ele nos fez O dia o diabo enganou E vê o pecado no mundo Mas glória a Deus Pelo ministério da reconciliação Oi irmãos Coisa gloriosa Poder andarmos com Deus Sentirmos Deus Falarmos com Deus Perceber Ele falando conosco Irmão Deitar e dormir E perceber que Deus está ali Olhando para nós Cuidando de nós Irmão Guardando a nossa vida Preparando o dia de amanhã Irmãos Preparando amanhã A sua promoção O sucesso para a tua vida Aleluia O emprego novo Irmãos Mudança na tua vida Irmãos Irmãos Aleluia Deus Ele olha para você Dormindo Irmãos E diz assim Filho Eu estou preparando Um novo dia para você Não é mais um dia É um novo dia Onde eu estou na frente De todas as coisas E o que Deus tem para você É coisa grande Deus nosso Pai Não é coisa pequena Não meu amigo Se você estiver achando Que Deus é aquela coisa Não vai nos dar coisa pequena Você está diminuindo o Deus Deus tem coisas grandes Para nós Deus tem um prédio grande Para essa igreja O dobro Dessa igreja Já está disponível O povo já estão Se preparando É bom nós nos prepararmos Porque daqui a pouco Chega o povo Nós vamos ficar Tudo em pé Irmãos Aleluia Quando Deus fala Ele cumpre Irmãos Quando o pastor Falou aquela palavra Daquele domingo Eu peguei com tanto gosto É como se já visse aqui 700 pessoas 600 pessoas Mil pessoas Irmãos Versículo 13 Versículo 13 Como o pai se compadece De seus filhos Diga esse é o meu pai Assim o senhor se compadece Dos que eu teme Eu temo a Deus Ou é tudo que ele quer É tudo que ele precisa Que você teme a ele E temer não é temer Temer não é temer É respeitar É reverenciar É saber que ele é Deus Irmãos Que ele é teu pai Que ele é teu pai Irmãos Nós somos pais Se alguém for lá E puxar o nosso filho Numa rasteira Você vai Você vai lá E fala É rapaz O que está acontecendo aí Faz isso com meu filho Meu filho não Você imagina só O diabo quando quer Dar na receita Aí não Meu filho não Não trabalha As pessoas te perseguindo Irmãos Deus diz Esse não Pessoas puxando o seu tapete Para você ser mandado embora Deixa eu dizer uma coisa Quem pode ser mandado embora É ele Porque o Deus que te ama É o Deus que cuida de você O Deus que te ama É o Deus que te guarda O Deus que te ama É o Deus que faz com que Milagres aconteçam na tua vida No teu trabalho Na tua casa Ninguém poderá Nos deter Ninguém poderá Te deter Irmãos Pode trabalhar Na empresa Tranquilo Mas pastor Mas está um facão lá Não se importa Com o facão Uh Não se importa Com o facão Porque o facão Só vai pegar Nos filhos Da desobediência Ha ha Ei Você está em obediência O facão vai rolar E você vai ficar assim Mas o que é isso? Uh Só vai levar Para o seu facinho E esse cabelo aí? Ih Eu pensei Ninguém pode tocar Não Por que? Ele é melhor que eu? Sim Aleluia Ele é melhor que eu? Claro É filho do Deus Altíssimo Aleluia É filho do Deus Que entregou seu filho Para pagar um preço De sangue Para você Aleluia Oh Aleluia Abre aí Agora No versículo 20 Salmo 103 Tem anjos valorosos Aqui irmãos? Tem anjos valorosos Aqui irmãos? Eita irmão Mas cadê os anjos valorosos? Tem anjos valorosos Aqui irmãos? Tem Aleluia Vou mandar Tiago Gritar Tem anjos valorosos aqui? Jovem né? Oh Aleluia Olha só o que diz No salmo 103 Versículo 20 Bem dizer ao Senhor Todos os seus anjos valorosos Em poder Nossa que motivação Cadê o poder? Deus está falando Que você é anjos poderosos Em poder Sabe o poder Do aninamite? Ela explode Sabe o poder Que está dentro de você? Uma palavra dessa É para você dar um grito Aí meu irmão Porque está falando Do poder Que está aí dentro Está falando De quem você é Não está falando De Deus aqui Está falando Dos anjos poderosos Em poder Diga Eu sou Anjo Poderoso Em poder Amém Aleluia Oh Aleluia Que executais As suas ordens E lhe obedeceis A palavra Quem obedece a palavra? Temos um exército Aqui irmãos Ministros e ministros Poderosos Fortes e valentes Amém Glória a Deus Olha o que está dizendo aqui Ha ha Bem dizer ao Senhor Todos os seus exércitos Vós ministros seus Que fazeis A sua vontade Ha ha Ministros poderosos Que fazem a vontade De Deus Ha ha Ministros poderosos Que fazem A vontade De Deus Onde é que está O poder do ministro Em fazer a vontade De Deus Onde está o segredo Fazer a vontade De Deus Onde está o resultado Fazer a vontade De Deus O que vai se completar Através da vida Do ministro Fazer a vontade De Deus Aleluia O que vai acontecer Com o ministro Que faz a vontade De Deus Ele vai cada dia Andar E viver O melhor De Deus Aqui na terra Vai comer O melhor Que tiver Nessa terra Vai vivenciar O melhor Aqui nessa terra Aleluia 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 Coisas estão acontecendo No mundo Irmãos Terríveis Mas sabe Que nós não podemos Não precisamos Nos preocupar Com nada disso A Bíblia diz Que o mundo Está no maligno O que nós podemos Fazer é orar Pelas pessoas E levar a palavra Todos os dias Eu deparo com situações Que eu fico Senhor Só o Senhor É Deus Só o Senhor É Deus Irmãos E cada dia Que eu me deparo Com uma situação Eu digo Senhor muito obrigado Porque o Senhor Nos colocou Uma posição maravilhosa De servir De ser teu filho Pai Eu oro por essa vida Para que ela seja Transformada E mudada Em nome de Jesus Irmãos A vida aí fora Irmãos É terrível A vida aí fora Irmãos Só sabe É quem está passando E muitas vezes A prisão está tão grande Que você vai levar Uma palavra E você vai falar Não, domingo eu vou Terço eu vou Outro dia eu vou Outro dia eu vou Abra a sua Bíblia Por favor Mateus 11 28 Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Sou obrigado Senhor Quero encerrar Com esses reciclos Jesus é a paz Que excede Todo o entendimento Da sua vida Jesus é aquele Que morreu por você E derramou o sangue Por você E aquele que diz Nesse mundo Tereis aflições Mas tenha bom ânimo Porque eu venci E se ele vencer Está dentro de você Irmãos É o que a Bíblia diz Nós somos mais do que Vencedores nele Amém Diz assim irmãos Vinde a mim Todos que está Escançados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu julgo E aprendei de mim Porque eu sou Manso e humilde De coração E achareis Descanso Para a vossa Alma E achareis Descanso Para vossas Almas Nessa noite O seu descanso O descanso Da sua alma Está em Jesus E ele diz Vinde a mim Os que está Descansados Que está Sobrecarregados Coisas que Vem trazendo Um peso Sobre a sua mente Sobre a sua alma Sobre o que Sobre a sua vida Jesus nessa noite Ele está aqui Para os que Estão cansados E sobrecarregados Ele diz Eu quero te aliviar Nessa noite Tomai sobre vós O meu julgo E aprendei de mim Porque eu sou Manso e humilde De coração E acharei Descanso Para vossas almas Jesus é Manso e humilde De coração Jesus ele quer Te ajudar Ele quer fazer Algo por você Ele quer que você Encontre descanso nele Ele não quer que você Viva uma vida Cansada Fadigada Uma vida com peso Você deita Não dorme Acorda de mau humor Acorda de mau com a vida Jesus quer que você Deite, dorme Acorda de bem com a vida Acorde glorificando Acorde exaltando Acorde agradecendo a ele Acorde louvando E exaltando o nome dele Porque ele é digno De toda honra De toda glória E de todo louvor Amém? Oh, aleluia Grupo de música Aleluia Oh, aleluia Você pode ficar em pé Irmão